Hey students, how's it going? Tudo bem com vocês, pessoal? Vamos começar a nossa aula de número 45, nossa aula da nossa tela roxa aqui, focando no Enem, focando nas questões do Enem. E eu tenho trazido para vocês aqui, inclusive, questões de outros vestibulares. Fiquem atentos que nas próximas aulas aí, eu vou trazer questões de vestibulares de outros estados, inclusive, também para a gente poder praticar bastante. Então, olha só, antes de começar a nossa aula, tem aqueles recados importantes aí para eu poder passar para vocês. Recados que a gente sempre tem que estar lembrando, porque tem galera aí que ainda está esquecendo de fazer aquelas atividades obrigatórias para poder garantir a tua presença. Então, pessoal, assim que você entra lá no Classroom, que você clica ou que você pressiona, caso que encheja no celular, nas atividades, aparecem vários links. Um deles é o link atividade obrigatória. Façam aquela atividade, beleza? Entreguem a atividade para que o professor receba e, consequentemente, garanta a tua presença. Tá bom? Importantíssimo isso. Inclusive, gente, logo abaixo, se eu não me engano, acho que o primeiro link é o da atividade obrigatória. Logo depois, você tem como acessar esse material que eu utilizo aqui na aula. O link de baixo, ao clicar, te leva direto para o YouTube, onde você consegue também assistir essa aula novamente. Tá bom? Sobre o mural, né? Utilizar bastante mural para poder tirar suas dúvidas é o seu meio de comunicação com o teu professor. E o pessoal que pega as trilhas pedagógicas, sempre entrar em contato com a escola, né? Para poder marcar um dia e o horário certinho. Por exemplo, na escola que o professor aqui trabalha, é bem organizado, sabe? A direção da escola organiza os horários certinhos para poder evitar aglomerações. Isso é muito importante. Ok? E aí, lembra que a gente conversou na aula passada? Olha, então na aula passada, olha, o gênero discursivo foi biografia, né? Nós lemos três biografias, aliás, gente, três biografias, né? Um resumo de biografias, né? Que não dá para a gente colocar elas inteiras aqui, é claro. Formação de palavras, a gente conversou um pouco sobre sufixo e a gente trabalhou uma questão do Enem também. Tá bom? Para hoje, pessoal, o que nós temos aqui, ó, o título da nossa aula é Critical Thinking, né? Um pensamento crítico. Na minha opinião, eu acho que esse é um dos grandes desafios da escola hoje em dia, né? Fazer com que a gente pense de maneira crítica, não aceitar tudo o que vem por aceitar. Né? Se questionar, mas por quê? Né? Então, vai ter uma atividade em que vocês terão que pensar de maneira crítica. Tá bom? E aí, nós vamos falar um pouco mais sobre formação de palavras, tá? Vamos praticar um pouco mais alguns outros sufixos. Na última aula, a gente conversou sobre dois, o ly e o ty, né? E hoje vão aparecer outros. E vamos praticar também uma questão do Enem aqui. Tá bom? Então, vamos começar. Bom, do you remember Jane Eyre? Essa que é a primeira pergunta. Você se lembra da Jane Eyre? Falamos bastante sobre ela nas últimas aulas, né? Vamos continuar focando nas aulas aqui um pouco mais sobre literatura. Aliás, algo que a gente conversou também, né? Vou relembrar. Para você fazer qualquer prova de Enem ou de vestibular, gente, o máximo de conhecimento que você tiver de autores, não só da literatura brasileira, inclusive na aula de inglês, não nessa, mas nas próximas, a gente vai falar de alguns autores brasileiros também, é importantíssimo você ter um pouco de conhecimento sobre, não só dos escritores brasileiros, mas também da literatura mundial como um todo. Tá ok? Nós já praticamos, por exemplo, aqui uma questão do Enem do Robert Frost, que é um escritor americano. Então, sempre aparece. Então, é muito importante, beleza? A gente ter conhecimento desses grandes escritores da literatura mundial. E também, né, gente, leitura não só é importante para vocês poderem fazer as provas, mas também é um hobby tanto, né? Então, olha só. Sobre a Jane Eyre. Acompanha a leitura aqui comigo, olha só. Essa informação, eu já estou lendo com vocês porque ela já apareceu anteriormente, tá? Que depois de dois anos, que ela aceitou uma posição de governanta, de trabalhar como governanta, né? A Jane Eyre, que é o título da obra, escrita por Charlotte Bronte, só para a gente não confundir os nomes, tá? Ela tem como seu chefe, digamos assim, o seu patrão, um cara chamado Rochester, e ela, de fato, acaba se apaixonando por ele. Então, essa é a primeira informação, só para a gente contextualizar e relembrar. Sendo assim, sigam comigo aqui no nosso próximo slide. Now, let's read a fragment from the story. Nós vamos ler um fragmento da história, tá? Do livro Jane Eyre, ok? Mas, ó, fica por conta de vocês aí a curiosidade de buscar o livro inteiro depois, e eu super recomendo, beleza? Essa primeira leitura, como eu falei na aula passada, vai ficar por conta de vocês. Então, aquela prática de vocês fazerem um scanning, dar aquela leitura rápida, buscar informações importantes, palavras-chave, palavras cognatas, tudo que pode te ajudar numa possível interpretação. Bora lá, já volta para a gente poder começar, continuar conversando. Tchau. 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 show. Uma série de coisas acontecem no decorrer da história e eles acabam, então, reconstruindo o relacionamento deles. Não vou falar o que acontece, é óbvio, para não dar spoilers aqui. E eles finalmente se casam, tá? No final da história, Jane writes that she has been married for 10 happy years and that she and Rochester enjoy perfectly equality in their life together. Lembra que a gente falou que a Jane Eyre era uma mulher extremamente feminista para o tempo da era vitoriana? Sim, tanto que durante o casamento ela diz que ela viveu 10 anos muito felizes porque foi um casamento equalitário. Ela e o marido eram iguais. Naquele casamento não tinha essa dele ser superior, do homem ser superior à mulher. Então, pensa na situação que Charlotte Bronte criou na sociedade inglesa totalmente patriarcal daquele tempo com um livro como esse. Mas, peraí, uma mulher tomando posse da sua própria vida, digamos assim, né? É fantástico pensar nisso, beleza? Então, inclusive, ela fala que o próprio Rochester, e o livro deixa isso muito claro, ele toma, inclusive, a sua própria, eu diria, responsabilidade como pai, né? Não é aquela coisa de só a mulher cuidar de uma criança, beleza? Bora lá. Vamos praticar. Aqui eu tenho um exercício de vocabulário. Então, eu tenho aqui o trecho do texto que a gente acabou de ler. E a número 1 diz assim, ó. Complete the definitions with the words from the text. All the words are formed with the suffix. Complete as definições, definição A e B. Então, eu estou em busca de dois substantivos, tá? Que estão no texto. E essas duas palavras que vocês precisam procurar aqui no texto, elas estão com um sufixo. Elas são formadas através de um sufixo. Ou seja, você tem a palavra, o radical, e você acrescenta uma partícula junto a ela, tá bom? Ali é que está o sufixo. Então, assim, ó. Na letra A eu quero um substantivo. The way two people feel and behave towards each other. A maneira como duas pessoas se sentem e se comportam em relação a uma outra. E também na letra B eu quero um outro substantivo. A situation in which everyone is equal and has the same rights. Uma situação em que todas as pessoas são iguais e têm os mesmos direitos. Beleza? Então, dois substantivos. Procurem ali no texto, tá bom? Está ali no texto com essas definições. Bora lá. Já volto para a gente poder conferir. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Então, assim, nós já tínhamos conversado na aula anterior, e eu quero retomar nessa, sobre o fato da ampliação de vocabulário através dos sufixos. Tanto que se você for no Google, por exemplo, digitar sufixos em inglês, vai aparecer listas e mais listas de palavras com diversos sufixos diferentes indicando uma série de significados. E daí, gente, você aprende muita palavra, tá bom? Então, tem essa curiosidade também. Então, olha só. Tanto na letra A, eu tinha pedido que você buscasse dois substantivos ali no texto, que indicasse a definição que aqui está. Então, a letra A, que está em verde aqui, ó. The way to people feel and behave towards each other. Se você pegou a palavra relationship, então você acertou. Vamos dar uma observada nessa palavra com mais calma. Relationship. Eu tenho o radical. Quando eu falo radical, eu diria que é a parte principal da palavra, né? Então, se buscar lá na etimologia, se você buscar, talvez, lá na formação de palavras de qualquer língua, você encontra os radicais de todas as palavras. Então, aqui está o radical dela, ó. Relation, que seria relação, tá? Acrescentando o sufixo ship, eu formo a palavra relationship, que seria, então, relacionamento. Aprendemos duas palavras aí, beleza? E na letra B, eu também queria que vocês buscassem um outro substantivo, ó. A situation in which everyone is equal and has the same rights. Uma situação na qual todo mundo é igual e tem os mesmos direitos. A palavra é equality, que significa igualdade. Então, se a gente também observar a questão do radical e o sufixo, eu tenho a palavra equal, que significa igual, equality e igualdade. Então, duas palavras novas que a gente aprendeu aí, beleza? Bora praticar mais, então? Number two. Exercícios de sufixos aí pra vocês. Use the sufixos given to form words from the words given. Eu tenho aqui quatro palavras. São elas. Popular, danger, friend and health. Popular, perigo, amigo e saúde. Beleza? Você vai formar outros substantivos através delas, tá? Se bem que popular é um adjetivo. Os outros três aqui são substantivos. Então, através desse adjetivo, você vai formar um substantivo. E através desses substantivos, você vai formar outros substantivos. Tá ok? Usando esses sufixos que estão aqui em cima. Ó, ó, o s, o outro vai ser apenas o y, o ty e o ship, o s, h e p. Tá bom? O dicionário ajuda. Se você, porventura, tiver alguma dúvida na hora de fazer. Tá ok? A minha dica é, você vai formar as palavras popularidade, perigoso, amizade e saudável. Então, eu vou dar um tempinho pra vocês poderem analisar, buscar no dicionário se preciso. Daí eu já volto pra gente poder conferir. Vamos lá. A minha dica é, você vai formar as palavras popularidade, perigoso, amizade e saudável. A minha dica é, você vai formar as palavras popularidade, perigoso. A minha dica é, você vai formar as palavras popularidade, perigoso. A minha dica é, você vai formar as palavras popularidade, perigoso, amizade e saudável. A minha dica é, você vai formar as palavras popularidade, perigoso, amizade e saudável. Então, eu vou falar através daquelas que apareceram aqui, utilizando alguns sufixos, né? Lembrando, sufixo é o que vem depois. Prefixo é o que vai vir antes do radical. Tá bom? Então, olha só. Popular, popular. Essa aqui, inclusive, já apareceu, né? Popularidade. Popularity. Danger, perigo. Tem uma placa assim, danger, indicando que é perigo, tá? Então, como que eu formaria perigoso? Dangerous, ok? Friend, amigo. Como que eu formaria, então, a palavra amizade? Friendship, ok? É muito comum de você encontrar esse sufixo em palavras, como é que eu posso explicar? Que indiquem uma espécie de, eu diria, de fraternidade, talvez. Alguma espécie de relacionamento entre pessoas. Então, você tem friendship, amizade, relationship, relacionamento, óbvio, entre duas pessoas ou mais, ou qualquer tipo de relacionamento. Partnership, parceria entre duas pessoas, ou três, ou quatro, enfim, tá? Então, é possível de você encontrar em outros sentidos assim. E óbvio, né, gente? Sabemos que sozinha, como outro substantivo, a palavra ship significa o quê? Navio. Ou seja, a pessoa, meu Deus do céu, o que tem a ver uma coisa com a outra? Nada. Mas, estamos aí ampliando o nosso vocabulário. E health, que significa saúde. Como é que eu falaria saudável? Healthy, ok? Outra dica. Sempre quando você acrescenta um Y ao final de uma palavra, você acrescenta uma sílaba a mais, tá? Healthy. Vale dizer que separação de sílabas no inglês é dificílimo. Dá pano pra manga esse assunto. Mas, na hora de você pronunciar, é uma sílaba a mais, ok? Então, vamos praticar mais. Number three. Um pouco mais aí falando de prefixos e sufixos. Read the following fragments and complete the statements. Leia os fragmentos. Então, eu tenho três fragmentos aqui que estão em números romanos, ó. One, two and three. Beleza? Através desses fragmentos, vocês irão completar as frases A, B e C. As frases A, B e C, que está colorido aqui também, para vocês poderem conseguir visualizar melhor. O que eu quero dizer com completar? Dentro dos parênteses, você tem sempre duas palavras. Uma delas é a correta para completar a frase, tá ok? O foco estará nas palavras que estão em negrito. Rebuyed, regained and be friends. Ok? Então, são essas palavras que vocês irão focar para que vocês, então, completem as frases. Ó, na letra A. The words involved are... Na letra A. As palavras em negrito, elas são o quê? Verbos ou substantivos, tá? Elas são formadas por um prefixo ou por um sufixo. Letra B. In rebuild and regained, re means... O R e E, que vem antes dessas duas palavras, significa o quê? Again or before? De novo ou antes? Ok? The word. Uma dessas duas palavras significa o quê? Perdão, perdão. Uma dessas duas palavras significa se tornar amigos novamente. Qual delas? Então, eu vou dar um tempinho para vocês poderem, com calma, agora eu dei uma explicação bem ampla e fazerem um exercício que eu tenho certeza que vocês irão acertar. Bora lá. E agora eu vou dar um tempinho para vocês poderem, com calma, agora eu vou dar um tempinho para vocês. E agora eu vou dar um tempinho para vocês. E agora eu vou dar um tempinho para vocês. E agora eu vou dar um tempinho para vocês. Vamos corrigir, então, o exercício, pessoal. Então, as palavras em negrito, rebuild, regained and be friends, todas elas são verbos, não são substantivos. Ok? Dica, o inglês, ele é uma língua muito sucinta, é uma língua muito direta. Enquanto o português é uma língua prolixa, você pode falar a mesma coisa, o inglês não. O inglês, ele é muito estrutural. Se você tem um sujeito, provavelmente você vai ter um verbo depois dele. Ok? Ó, sujeito, verbo, sujeito, verbo. Ok? E essas palavras que estão em negritos, elas são formadas por um prefixo ou por um sufixo? Se você escolheu a opção prefixo, você acertou. Ó, er, er, que veio antes do build e do gained, be, que veio antes do friends. Peraí, mas o be no verbo to be? Sim, separadamente, não é o caso aqui, tá bom? Na letra B, a questão é se esse prefixo er, que veio antes do rebuild e do regained, indicam que se você escolheu a opção again, você acertou. De novo, quando eu falo rebuild, reconstruir, construir de novo. Ok? Regained, gained, ganhar. Em português a gente não fala reganhar, né? Tipo, seria ganhar novamente. Tá ok? Então tem a ver com again. E na letra C, a palavra befriend, que significa se tornar amigos novamente. Tá ok? Então, friends, amigos. Beleza? Befriend é um verbo ser amigo de novo. Vamos dizer assim. Ok? Então vamos seguir. Minha dica, que eu já falei, inclusive, né? O estudo dos prefixos e sufixos ajudam muito na ampliação de vocabulário. Consequentemente, melhora a interpretação de um texto. Por que melhora a interpretação de um texto? Porque você vai conseguir identificar mais palavras. Tá bom? Então, a dica é essa. Eu falei, dá um Google aí. Bota lá, prefixos e sufixos em inglês. Vai aparecer listas e mais listas. Ok? Lembra que eu falei com vocês que nós teríamos um exercício aqui na nossa aula de hoje para pensamento crítico? É esse aqui, ó. Número 1. Falando sobre as nossas mulheres aí que a gente está estudando, as nossas escrituras. A Jane Eyre era uma feminista da era vitoriana, da Inglaterra patriarcal. E ela era apaixonada pelo desejo de questionar as convenções. Por que é assim? Por que tem que ser assim? Você conhece algum outro personagem, seja da ficção ou da realidade, da vida real, que tem essas mesmas características de questionar tudo? Você acha que esses personagens inspiram as mulheres a lutar pelos seus direitos? É para pensar de maneira crítica. Número 2. Em passado, as mulheres as mulheres foram muito limitadas. The Brontë sisters, for example, had to use male pseudonyms in order to have their books published. Olha que coisa pavorosa isso daqui, gente. No passado, as mulheres tinham um papel muito limitado. Elas não tinham liberdade, né? E as Brontë sisters, tipo a Charlotte Brontë, elas tinham que usar pseudônimos, outros nomes masculinos, para publicar os seus livros. Não permitiam livros de mulheres naquele momento, né? Na sua opinião, what is the importance of ensuring that men and women have the same rights? Qual a importância de garantir que homens e mulheres têm o mesmo direito? Pensa aí. Escrevam. É pensamento crítico. Bora lá, eu já volto. Tchau. 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 Para praticar, se você deu a resposta em português, aquilo que a gente já falou, passa para o inglês depois, ok? Beleza, pessoal, temos agora uma questão do Enem de 2015. Vou dar tempinho para vocês poderem fazer uma leitura do texto, bem curto por sinal. Bora lá, já venho com as questões. Tchau. 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 Glória, falecida em 2004, ela foi uma escritora americana de origem mexicana, que escreveu sobre questões culturais e raciais. Na citação, o intuito da autora é evidenciar as razões pelas quais ela escreve. Quando ela fala que quando ela escreve, ela consegue organizar o mundo dela, o mundo todo bagunçado, e ela consegue organizar. Inclusive um texto bem bacana, depois vocês podem ler com mais calma, vale a pena. Bora para o nosso quiz, que nós vamos fazer juntos. Esse aqui nós vamos fazer juntos, ok? Então olha só. Tem um pequeno texto que diz assim, olha. The novel generic criticizes the limited options open to educated but poor women and the idea that women should be confined to household activities. Ela questiona sobre o fato de que mulheres têm que ficar em casa, só trabalhando em casa. O conectivo but, ele expressa o quê? Adição ou contraste? But, que significa mas, exceto, ok? Indica contraste. Ela está contrapondo duas ideias e não adicionando ideia. E a palavra should, que aparece aqui no texto também. That women should be, que elas deveriam estar confinadas trabalhando em casa, atividades de casa. É um verbo modal que expressa conselho ou proibição. O should, que significa deveria, ele expressa conselho. Ok? Já falamos bastante de verbos modais aqui, né? Bora encerrar nossa aula? E aí, o que a gente conversou hoje, né, pessoal? Focamos um pouco mais na formação de palavras, quando a gente fala sobre sufixos, né? Então, dicas para ampliar vocabulário. E trabalhamos questões do Enem aqui também. Beleza? Então, telinha roxa para a gente poder encerrar. Todo esse material vai estar disponível lá na plataforma para vocês. Qualquer dúvida, contate o seu professor, fale com ele, reveja a aula, faça as questões de vestibular do Enem que estão nas aulas de novo, para vocês poderem praticar bastante. Ok? See you next class, guys. Bye bye. Tchau, tchau.